Acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Acorda. Acorda que hoje nós temos um convidado muito importante para a gente tomar esse café da manhã. Já há algum tempo, a nossa região está sendo um espaço importante da retomada dos povos originários, da retomada da terra. Então, essa terra nossa, esse Brumadinho extenso, que há mais de 300 anos produz a riqueza do mundo, é porque é do nosso subsolo que sai grande parte, saiu e sai grande parte da riqueza que movimentou o mundo nos últimos séculos. Agora está sendo repovoada, ganhando uma assistência, um cuidado, há muito abandonado. Então, os nossos povos originários estão voltando para o seu lugar de origem. E hoje nós vamos conversar com o Arapuanã Cariri, que é inclusive uma fusão, é uma reunião de duas etnias muito importantes da tradição indígena brasileira, o povo cariri e o povo chucuru. Arapuanã, bem-vindo ao Acorda Brumadinho. Bom dia para você. Bom dia, Sato. Olha só, nós estamos todos aqui muito envolvidos com a chegada de vocês ao nosso município. Se a gente acompanha a trajetória de vocês, que saíram do Nordeste, caminhando pelo Brasil, é um exemplo da história dos povos originários brasileiros nos últimos tempos. Você pode falar um pouco disso? Como é que o seu povo foi saindo do Nordeste e chegando até Minas Gerais? Bom dia a todos, senhoras e senhores. Mais uma vez, quero me apresentar. Sou o Cacique e o Pajé. Pajé, feito pela providência, dizino do nosso grande pai, Deus do Alhá, nosso pai Tupã. Nós somos chucuru cariri, somos filho natural de Palmeira dos Índios, Alagoas, fica no Nordeste. E sobre a nossa imigração hoje aqui no estado de Minas Gerais, nós já migramos por volta de 15 anos através da perseguição lá no Nordeste como patriarca. Meu avô, até tio eu perdi em questão de assassinato. Por isso que meu avô juntou as trouxas, eu posso falar assim, colocou na cabeça que teve que se retirar uma das perseguições de fazendeiros, aonde a gente vive no sul de Minas, em Caldas, e moramos por 15 anos. E hoje, a gente está aqui nessa trajetória, aqui dentro dessa retomada que nós chamamos, não é a invasão que nem muitos calunem a nosso povo originário, como indígena, que é nós invadem, nós não invadem, apenas nós faz retomada, porque é o que é nosso já, né? É 520 anos. Convivemos já por volta de 15 anos dentro do estado de Minas Gerais. As 23 crianças que se encontram hoje aqui nessa retomada, o povo de Chucurucariri, de Brumadinho, aqui todos registrados como mineiros, apesar de nós migrarmos, mas são todos mineiros, né? Temos, foi uma decisão de educadores como professores, nós temos professores de cultura, temos professores de arte, temos professor também formado na UFMG, né? Aqui, então foi uma decisão de nós através de conflitos. Meu avô, quando saiu do Nordeste, ele criou sempre e educou a gente nos nossos cursos tradicionais, religião, nossos cantos, que é o Toré, não nos criou, não educou para nós vivermos com conflitos. E viver, sim, conflitos em busca dos nossos objetivos, em uma luta, em uma viagem, a um órgão federal, a uma instituição que nos favoreça como indígena. Ele nos educou dessa forma. Então, foi por isso que nós vem migrar em muitos prazeres, não sabe da trajetória e já vem calúnia, que nem eu posso dizer o senhor falando aí, em Brumadinho, ao município de Brumadinho, que vem alguns, não todos, calúnia, né? Que nós, indígenas, tanto que nós, Chucuru-Cariri, como os Camangoió, queremos auxílio. Não, nós apenas queremos a mãe terra para sobreviver, né? Nós não precisamos de auxílio, porque o dinheiro, nós precisamos, sim, como indígena, como ser humano, para nós se manter e sobreviver. Mas, muitas das vezes, o dinheiro não vale nada, né? Na questão de, às vezes, chega uma parte de a morte chegar perto e nos levar. O dinheiro não vai impedir. Então, nós queremos sobreviver. Temos crianças aqui, são 23 crianças, 50 pessoas, tem mulheres gestantes. Então, eu quero deixar um... Saudar a população. Então, o país que nós estamos querendo sobreviver, enquanto empresas bilionárias, eu posso falar assim, tem. Tem, e só comprando e destruindo, nós queremos preservar o meio ambiente, as águas, as nascentes, e continuar com o nosso sistema tradicional. Eu queria te perguntar uma coisa, porque eu acho importante a gente contar da luta que vocês estão tendo agora, mas eu penso que é importante também contar para distribuir o conhecimento que vocês têm, o fato de vocês serem... São etnias que há muito contribuem para a história do Brasil. Então, o fato de Palmeira dos Índios, que é o lugar de vocês de origem, ser um lugar muito importante na nossa história. A Lagoas é o lugar do quilombo de Palmares, onde todas as etnias, brancos, pretos, índios, indígenas, enfim, conviveram por quase um século. Vocês têm uma experiência também dessa convivência fraterna, da convivência com os diferentes. Eu penso dessa forma. Então, eu penso assim, como vocês fizeram para manter um pouco da... manter a cultura de vocês, quer dizer, essa cultura que é fraterna, que é uma cultura que cuida da terra, nesse período com tanta adversidade. Como é que foi isso? Você falou do seu avô e ainda existem outras famílias dos Cadiris, do Curus, que andam pelo Brasil. Como é que está isso hoje? Hoje, através também de ser um lugar de... sobrevivência ser um pouco difícil, né? Aí vem, meu avô falava, a fome, né? De antigamente. Aí tem a perseguição. É nordeste, Palmeira dos Índios. Lá, Palmeira dos Índios, a cidade, ela é toda desmarcada, indígena da gente, povo da gente, né? Nós somos mistura de povos, né? E antigamente eram os Cariri e o Arconã, os Arconãs que se chamavam. Só que o Chucuru desceu de Pesqueira. Os Cariri também tem uma parte do Ceará, né? Da Serra do Araripse. Então, aqueles povos se juntaram. Aí foi daí que foi ter nas monturas e sempre resistindo nos seus lugares. Foram massacrados, nosso povo. Muitos fazendeiros queriam colocar muitos para correr, mas sempre resistimos ali, né? Que nem eu falo para vocês. Nosso povo, Chucuru Cariri, em geral, ele é forte. Não é fácil ser vencido, né? O nosso sangue é forte. Não é fácil ser vencido. É por isso que a gente é uma trajetória muito grande e resiste e vai resistir sempre. Hoje, nós estamos aqui também através de perseguição, como meu avô, através de perseguição com os mais velhos, né? Onde ele buscou apoio, passou em Grória, na Bahia, depois voltou para o Nordeste, foi morar na cidade, depois teve que regressar de novo, perseguição de fazendeiros, né? Que ele resistia. Por isso que hoje o povo Chucuru Cariri vive ainda dentro de Palmeiras dos Índios, através dos mais velhos. E também teve muitos que tiveram que migrar para evitar conflitos também, né? Hoje, como é que está a situação de vocês? Vocês estão dentro de um terreno que a mineradora diz que é dela e está pedindo a reintegração. A FUNAI está apoiando vocês? Nós sabemos que a FUNAI, nesse governo, é contra os povos originários, contra os indígenas. Mas, no caso de vocês, a FUNAI está apoiando? Nesse momento até agora, ele está apoiando, como é que eu posso falar em palavras, em bocal, né? Em palavras. Ontem eu estive na sede da FUNAI a respeito disso, para estar resolvendo essa questão. Porque aqui tem indígena, não tem índio, tem indígena de cultura, tem indígena de tradição, tem indígena de história. História é essa que traz até as cores na nossa pintura, né? O amarelo, que representa o ouro que foram tirados dos nossos antepassados. O preto, que nós usamos, a nossa tinta, representa o luto, né? Que foi morto nos nossos antepassados. E o vermelho é o sangue que foi derramado nos nossos povos originários, em geral. Como o Brasil é de desmarcação indígena, eu fui diante a FUNAI e falei para ele, coloquei a situação ontem. Segundo eles, falou que ia estar vindo aqui, mas ainda não vieram. Mas disse que ia estar dando atenção. Porque, como eu falei para o senhor, desde o Nordeste, de Palmeiras dos Índios, nós já existe, já vejo lá, né? Nós não estamos querendo reconhecimento, né? Nós estamos querendo o território, para a Mãe Terra para sobreviver. As palavras são muito importantes no sentido... Eu queria que você explicasse para nós por que a gente não deveria mais chamar os povos originários de índios e sim de indígenas. Qual é essa diferença? Nem todas as pessoas sabem dela. Não, eu falo assim, porque eu fiz uma visão assim, porque índio... Índio foi um apelido que colocaram quando invaderam o nosso Brasil, né? Então, nós originários, povos originários... Eu me sinto assim, indígena. Mas índio também vale, mas para mim, indígena é melhor ainda, porque índio foi quando os portugueses chegaram, avistaram índias, né? Só índia. Está entendendo? Eu vejo dessa forma, assim. Então, nós somos povo originário indígena. Eu poderia... Eu falo assim, nós somos indígenas, nós não somos índios, somos indígenas. Sim. Índio foi um apelido que se colocaram na invasão, eu me vejo dessa forma. Isso é importante, porque as pessoas, às vezes, se confundem, não sabem exatamente qual é o melhor termo, né? Agora, me conta uma coisa, Ana, quando você olha para a nossa paisagem, para a nossa vegetação, você sente assim, tem alguma coisa que é muito parecida com a vegetação de vocês, originária, ou você... Há uma adaptação? Eu falo assim, porque muito da tradição dos povos originários está ligado aos outros elementos da natureza, além do homem, né? Como é que é essa adaptação? Você vê aqui nessa região onde a gente está os elementos também que dialogam, que conversam com a sua cultura? Aqui a gente vê, se conversa perfeitamente com a nossa cultura, até de forma tal que aqui no território onde nós estamos hoje, nós já se habituamos, porque aqui tem de tudo que a gente precisa. Tem uma mata boa que a gente pode fazer em nossa religião, que é o Uricuri Sagrado. Nós também podemos mudar em tipo assim, em preservar, plantar mais árvores para crescer e tem água potável, água boa, tem peixe que a gente precisa, a gente também usa o peixe na religião, né? Então, aqui, apesar de ser, tipo, como é que fala, é perto de capital, cidade, mas não fica tão perto, fica um pouco de, como é que eu falo, reservado, aqui, é um espaço, é um canto ótimo que eu gosto para nós estar trazendo a cultura que muitos estão ainda isolados, né? É tanto nessa parte de uma explicação de índio para indígena. Aqui, como a poluição é grande, só tirando minério, que nem hoje aqui em volta, nós preservar aqui, plantar e fazer, né, um ponto turístico onde os pessoal de todo o país venham ver, né, a cultura da gente como Chucuro Cariri e ver que, enquanto tem, como é que fala, acabando o meio ambiente, destruindo, nós, povo originário, estamos preservando, nós somos as melhores pessoas para preservar. Então, aqui é o lugar, que aqui é a mãe terra, só aqui onde nós estamos, não. Para o Madinho, em geral, eu posso contar assim, até Belo Horizonte e o Brasil inteiro, mas aqui eu vejo que até a mãe terra, na chama, ela está chorando, chorando, sabe como? Por isso que chorando com a poluição, chorando com o que estão fazendo com ela, que ela é uma mãe, se uma mãe, ela é para cuidar de seus filhos, seus filhos cuidar dela, mas aqui, os filhos que estamos cuidando somos nós, os povos indígenas que estamos cuidando, então a população também está cuidando, mas tem um que só está acabando, que se chama Vale, se chama Vale, que está acabando, então a mãe terra, ela está chorando, nós não encontramos essa terra, até essa terra onde nós estamos hoje aqui, essa propriedade, nos encontrou, estava abandonada, não estava cumprindo com os deveres sociais, a Vale, que diz que é dela, tudo abandonado, das casas tudo estruturado, tirado de telha, então a mãe terra estava chorando, então ela estava nos procurando, ela nos achou, nós como filhos dela, e ela chora se nós sair daqui, ela vai chorar, porque ela está vendo que ela está guardada aqui, nós estamos preservando o meio ambiente, estamos preservando os palmares, as árvores, e as águas também, nós já batizamos na nossa religião e batizamos no território. Você pode falar para mim um pouco como que se dá o Urucuri, quer dizer, qual que é, como que vocês, qual que é a função do Urucuri dentro da vida de vocês? Urucuri, ele é a nossa religião, Urucuri quer dizer uma árvore também, uma árvore, essa aqui é um pé de coqueiro, só tem no Nordeste, e ele, todo segundo, sábado do mês, nós fazemos nosso ritual, nós se purificamos, tentamos purificar nossa matéria, e evitar a relação com o mundo. Não pode beber bebida alcoólica, lá tem a parte dos homens, a parte das mulheres, e é onde nós fazemos nossa cerimônia, oferecendo nossos antepassados, que eles nos vi, que nos abençoe, nossa tarde santo, e também tem no mês de dezembro, nós fazemos a festa também, onde nós passamos uma semana, até 15 dias, dentro do ritual, dentro da mata fechada. Arapuanã, hoje, muitas pessoas não indígenas têm se interessado pelas práticas rituais dos povos originários. Como é que é isso para vocês? Vocês recebem essas pessoas no Urucuri, ou essa é uma tradição exclusiva do povo de vocês? Essa é exclusiva do nosso povo, mas tem a visita, nós entramos na festa grande, chama-se em dezembro, no primeiro sábado, no segundo sábado, nós entramos, em dezembro, foi a festa grande, e nós recebemos sim pessoas visitantes, mas de qualquer forma. No domingo, nós também convidamos a parte católica, o Sábado, para celebrar uma missa, aí nessa de oito horas até meio-dia, pode estar tendo visitas a nós, mas depois temos que se retirar e ficar só junto mesmo, povos indígenas. Como é que tem sido, por falar em missa, como é que tem sido a relação com a igreja? Originalmente, a igreja sempre, no passado, foi uma inimiga dos povos originários, hoje ela tem apoiado, como é que tem sido aqui em Minas Gerais? Eu acho que eu vejo dessa forma, assim como você se tratou aí, que no passado ela foi de um responsável para nos catélicos que se chama também, alguma situação, mas hoje, para mim, eu acho que eles estão retribuindo do passado para hoje, eles apoiam bastante a nossa causa indígena, o pessoal católico apoia muito. Sim. Tá, olha só, a gente está terminando aqui o nosso encontro, eu queria que você dissesse para nós o que é que a comunidade de Brumadinho pode fazer para ajudar vocês a consolidar a retomada. O que é que a gente pode fazer no sentido de realmente apoiar vocês, não apoiar de verdade? O que vocês estão precisando? O que a gente pode fazer? O que eu tenho que falar para a população de Brumadinho, não para todos, mas para alguns que vêm vestir a causa da nossa luta, que nós estamos querendo sobreviver, nós somos seres humanos, nós não queremos, que nem sempre falam, alguns, não todos, auxílio, nós queremos sobreviver, cuidar dos nossos filhos, preservando o meio ambiente, preservando as naturezas, enfim, nós não temos para onde ir, e agora nós não temos mesmo que Deus, o nosso grande Deus do Alhá, nosso Pai Eterno, nosso Pai Tupã, nossos encantados, eu posso falar assim, da natureza, esse ar, nos trouxe até aqui, porque daqui foi 273 vítimas que teve o acontecimento e hoje tem 53 famílias indígenas que querem sobreviver, que não vai, como é que fala, é tomar o lugar das pessoas que se foram, que Deus bote num bom lugar, mas sim, que nós queremos, através desse pessoal, assim que eu falo, esses 50, é aumentar a nação aqui dentro de Brumadinho, essa população que nos abraça, que nos acolha, que nós não queremos auxílio, nós queremos sobreviver, nós somos seres humanos, somos trabalhadores, hoje aqui, onde estava abandonado, eu esqueci de falar, já temos sorte, nossa maior luta é pela mãe terra, porque ela cuida da gente e nós cuida dela, porque aquele ser humano que dizer que é ser humano nos cuidar da natureza e da mãe terra, ele não, acho que no céu não vai ter caminho para ele não, mas nós cuidamos sim, melhor, porque nós somos o guardião das florestas, então o pessoal de Brumadinho, nós chamamos isso, o repórcio na luta, olhe por nós, alguns que puder nos ajudar, mas e aqueles que não puder, venha nos ver nossa situação, primeiro, é que nem eu falei ontem, o deputado Sinai, um juiz ou uma juíza deveria tomar uma decisão sobre uma retegração de posse, ele poderia vir logo no território, olhar a nossa situação, ver de perto, como era tomar uma decisão já na caneta e deslocar, eu quero dizer a vocês, população de Brumadinho, nós estamos juntos, firme e forte, nós estamos para somar na cultura, nós estamos para somar na espiritualidade, nós estamos para somar em tudo, nas partes boas, e abraço a nossa causa, abraço a causa do Samankamangoyotan, nossos parentes, e do Brasil, do universo, que nós estamos precisando, e eu também tenho que dizer, demarcação já. Demarcação já. Obrigado, Arapuanã Cariri, por você estar aqui conosco hoje, pela manhã, que a sua mensagem chegue no povo de Brumadinho, a gente vai divulgar isso aqui, para que a gente possa continuar acompanhando. E agora, você aí que chegou agora no programa e nunca esteve no canal, por favor, se inscreva, dê um like, que é aquele tinino, assim, porque além de educar a justiça, de educar os capitalistas, de educar as mineradoras, nós temos que educar também os algoritmos, esses numerozinhos que fazem com que o nosso canal seja visto por mais gente. Bom dia para todos, uma boa semana, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.